Primeiramente, parabenizar a todos que fazem a Prefeitura de São José de Piranhas e depois agradecer a Deus. Quer dizer, depois não. Primeiro a Deus e a todos que trabalham nessa festa. É aquela experiência que a gente implantou em Cajazeiras em 2013, de fazer eventos, de atrair o turismo de eventos e que foi quebrada toda essa rota turística que existia em Cajazeiras. Cajazeiras já viu o Wesley, Cajazeiras já viu o Xande, Cajazeiras já viu o Latino, Cajazeiras já viu o Luci Alves, Cajazeiras já viu o Gabriel Diniz, Biquíni Cavadão. E hoje Cajazeiras voltou àquele carnaval do passado. Não é o passado quando foi criado, mas é um passado que acabou mesmo. Então, São José de Piranhas hoje, dando exemplo como se atrai o turismo de eventos. Um evento 100% com repulsos públicos do tesouro do município.